Olá, eu sou o Thiago e esse é o vídeo de introdução ao nosso programa para pequenas e médias empresas focado em métricas e indicadores. Eu vou falar para vocês um pouco sobre por que esse programa existe e vou fazer uma apresentação para vocês de introdução a esse assunto. Então vamos lá. Eu recentemente fiz um programa de capacitação com pequenas e médias empresas nos últimos meses. Eu tive a oportunidade de interagir com milhares de negócios. É isso mesmo, pessoal. Milhares de empresas. E aí, fazendo consultoria para essas empresas, eu acabei não atendendo todas elas, tá certo? Eu atendi um número menor do que essas mil, mas enfim. Algumas dezenas de empresas entraram em contato comigo e eu comecei a falar com elas. E aí, o que acontecia toda hora que eu marcava uma reunião e começava a conversar sobre negócios com esses empresários e essas empresárias do Brasil inteiro. Na hora de perguntar para eles e elas o que eles tinham de informação sobre os negócios, quase ninguém tinha números consolidados sobre os resultados da sua empresa. Você pode falar, poxa, Tiago, eu sei que número é importante, eu sei que é legal a gente ter métricas e indicadores, mas eu também não tenho todas assim na mão. Quais que eu preciso ter? E aí foi essa pergunta que me fez ir atrás de entender o que a gente pode fazer, o que eu posso fazer para desenvolver um programa de capacitação para pequenas e médias empresas com um foco em números e indicadores. A partir dessa ideia, eu continuei conversando com esses empresários e a cada reunião que eu fazia com eles eu me surpreendia. Por quê? Eles até tinham uma noção do que eram os números do negócio, mas não tanto assim. Então, eles não tinham histórico, por exemplo, do mês passado, do mês anterior, dois anos atrás, se a empresa deles tinham dois anos, por exemplo. Esses números estavam em qualquer lugar, menos em um lugarzinho que eles conseguissem facilmente acessar. Então, a cada conversa sobre vendas, a cada conversa sobre aquisição de clientes, por exemplo, a gente tinha que sentar e ficar horas fazendo a construção de um indicador que empresas estabelecidas já têm pronto. E aí eu fui atrás de um pouco de informações e cheguei em um livro, que vai ser o livro base para esse nosso bate-papo, que é esse aqui. E aí eu estudei um pouco esse material, baseado na minha vivência profissional também. Então, eu tenho uma certa experiência trabalhando em pequenas e médias empresas, em grandes negócios, etc. Só que eu senti a falta de um modelo padrão para conseguir transmitir isso para você, empresário e empresária. Então, o que a gente vai ver aqui é uma visão, é uma introdução, uma visão geral do que a gente está falando sobre métricas, do que significam essas métricas. E a partir daí, no nosso programa de mentoria, a gente vai fazer algumas atividades durante a semana. Por enquanto é isso, acompanhe agora o vídeo que vai aparecer na sequência, em que eu faço essa apresentação, que é uma introdução avançada do nosso programa de mentoria para pequenas e médias empresas, com foco em indicadores empresariais. Então, continua aí que o vídeo vem na sequência. Então, vamos lá para o nosso vídeo de introdução a indicadores e métricas para pequenas e médias empresas. Eu vou mostrar para vocês uma apresentação, em que eu vou dar uma visão geral sobre fases das empresas, alguns tipos de indicadores e mostrar para vocês alguns que a gente tem como foco, alguns que a gente vai buscar. Como eu comentei, a gente tem como base esse livro que eu já vou falar daqui a pouquinho, mas muito também a base na minha experiência atendendo pequena e média empresa. Vocês já devem ter ouvido falar algo sobre indicadores. Algumas frases muito famosas são se você não controla alguma coisa ou algum número, você não tem como atingi-lo e por aí vai. A gente sabe dessas verdades, a gente sabe que é importante ter um certo controle de números. Mas a pergunta é, quais números? Com que frequência? Antes da gente entrar em detalhes dessas informações, vamos ver um pouquinho sobre diferentes fases de um negócio. Porque de acordo com o que você está, a fase que você está, aonde você está na sua empresa, você vai ter indicadores mais ou menos importantes. Então, isso aqui é uma introdução do nosso bate-papo. Eu costumo dividir negócios, as fases de uma empresa, nessas três que vocês estão vendo aí. Elas ainda são divididas em subfases. Então, acompanha comigo. A gente tem, na primeira fase aqui, projetos sem receita, aquelas empresas que ainda não venderam nada. Pode ter alguns de vocês nessa fase, por exemplo, ou colegas de vocês. Ou a sua empresa, se você já fatura, ela passou por essa fase alguma vez na vida. A fase 2, são projetos com receita há menos de três anos. Esses três anos são um número, é um número que o Sebrae usa, algumas outras entidades de apoio à pequena e média empresa. É um número importante aí que diz alguma coisa para nós sobre a sustentabilidade do negócio. E a terceira fase de um projeto, de uma empresa, é quando essa empresa já passou dos três anos de receita. A gente tem subfases. Eu vou mostrar para vocês um pouquinho. Na fase de um projeto que está sem receita, esse é o fluxo que acontece quando alguém decide empreender. Ele ou ela tem um momento de inspiração. Nossa, quero empreender. Vou começar a identificar oportunidades. Vou realizar um planejamento. Vou começar a operar. Isso aqui pode acontecer dentro da sua própria empresa. Vamos dizer que você já tem um negócio e você quer começar um outro projeto, uma outra unidade de negócios, uma outra loja, uma outra cidade que você quer atender. Enfim, esse processo também acontece. Os indicadores para esse tipo de projeto, para essa fase de projeto, eles são diferentes. Você não tem como cobrar contratação de funcionários ou vendas numa fase de planejamento. Você pode até tentar planejar esses números, mas você não vai controlá-lo porque ele ainda não existe. Então, as métricas aqui são diferentes. No foco desse nosso bate-papo aqui, o nosso grupo, o nosso programa de capacitação para pequena e média empresa, com foco em métricas, a gente está trabalhando em empresas que já têm receita, seja ela há menos de três anos ou mais de três anos vendendo alguma coisa. Por quê? Porque a gente tem já indicadores do passado que a gente consegue colocar e consolidar, dar uma olhada neles e entender o que a gente vai fazer para atingir, melhorar, enfim, trabalhar esses números. Então, vamos falar um pouquinho das empresas que começaram a faturar. Elas passaram dessa fase 1 para a fase 2. Então, é comum a gente chamar da fase de lançamento. Comecei a lançar o projeto. Geralmente, essas vendas são de amigos, familiares, pessoas conhecidas, algum ex-chefe seu que trabalha numa empresa, você vai comercializar um produto para ele ou para ela, enfim. Tem a fase de tração, que é uma fase em que você vai testar vários canais de distribuição, acertar números, por fim. E tem a fase de escala, em que você vai escolher desses canais de venda que você testou, algum deles para, como o próprio nome diz, escalar esse negócio, fazer ele desenvolver. A partir do momento que a sua empresa passa a ter três anos de venda, a gente chama de outras três fases. A gente apelida elas de expansão, ou seja, a empresa está expandindo, ela está estável ou em declínio, olhando o número de vendas. Então, você pode olhar, eu vendi esse ano, por exemplo, 100 mil reais nesse mês, comparado com o mesmo mês do ano passado, eu aumentei, eu diminui, eu estou igual. É isso aqui que isso quer dizer. Então, quando eu falo que a gente está trabalhando esses números aqui, o 2 e o 3, que são empresas que já estão vendendo, é porque a gente, para o nosso modelo, para o que a gente está trabalhando, e isso aqui também, esse nosso livro base, é que a gente precisa de números para conseguir entender de onde a gente está e para onde a gente vai. Esse nosso bate-papo pode ser utilizado para planejar um negócio, mas a gente está aqui entendendo o que aconteceu no passado, então a gente precisa do passado para conseguir estudar esses indicadores. Uma coisa importante, muito do que existe hoje no mercado de desenvolvimento empresarial é ligado a grandes, grandes empresas, negócios gigantescos, que não são a maioria da realidade dos negócios no mundo inteiro. Então, a gente tem aí uma série de grandes empresas no Brasil, vocês conhecem quais são, só que a maioria dos negócios não são grandes, a maioria dos negócios são que nem o seu, pequenas e médias empresas, que faturam algumas dezenas de milhares por mês, centenas de milhares, mas não dezenas de milhões por mês. Isso é uma outra coisa. Qual que é o problema disso? A gente tem que aprender a adaptar o número, os indicadores que já são criados, que já são acompanhados, que existem nesse universo das grandes empresas para as pequenas e médias. E não só adaptar, escolher quais são aqueles que a gente vai trabalhar. Porque, como vocês vão ver, existem muitos números. Não quero deixar você preocupado, o meu papel aqui é de te apoiar a entender quais são esses indicadores importantes e como que a gente consegue chegar neles. Então, falando de indicadores, existem várias formas de a gente olhar indicadores e eu vou apresentar um modelo simples para vocês e dizer por que a gente vai trabalhar esse modelo simples. A gente tem indicadores chamados gerais, indicadores de uma maneira ampla, que servem para todos os tipos de negócio. É desses que a gente está buscando aqui. É esses que a gente vai caçar nesse nosso bate-papo. Como assim, gerais? Olha, eu saber o número de produtos vendidos, isso existe em qualquer negócio, produtos ou serviços. Um produto, dez produtos, vinte produtos. Isso é uma coisa geral, serve para tudo. O número de vendas, por exemplo, o custo para captar cliente. Esses números existem em qualquer negócio e a gente precisa começar por eles para conseguir melhorar a nossa empresa. O outro tipo de indicador que a gente tem são indicadores específicos para setores ou situações específicas. Então, você, por exemplo, pode querer medir quanto tempo leva exatamente da hora que um cliente faz um pedido seu até ele ser atendido no pós-venda. Isso vai ser especificamente seu de uma linha de produto específica ou você pode querer saber se o produto que você vende ele está sendo entregue com qual nível de qualidade que é o indicador que você definiu. A gente não está preocupado com esses indicadores tão específicos agora. E um alerta, se você está focado só nesses específicos, volta um pouquinho, pensa por que você deixou para trás esses indicadores gerais que é o que a gente vai falar a partir de agora. E como eu comentei para vocês, com base nesse livro. Eu fiz uma série de pesquisas de materiais estruturados que a gente podia usar. Esse livro, ele é uma das ferramentas que a gente trabalha. A gente não segue ele inteiro porque, como eu comentei, ele parte de pressupostos, parte de ideias de grandes empresas. Então, o meu trabalho aqui é filtrar o que vai chegar para você. Mas, ainda assim, a gente precisa partir de um ponto. Então, esse livro é Key Performance Indicators, que é o nome dele. Key é chave, performance é performance e indicador. Então, são indicadores chaves de performance. Ele é um livro criado por um consultor que trabalha há muito tempo nessa área e ele divide indicadores em seis tipos. Fica tranquilo, eu vou passar de uma maneira bem ampla e no nosso programa aqui a gente vai ver alguns deles em mais detalhes em breve. Então, o primeiro indicador que ele chama é Indicadores Financeiros e esse livro e esse nosso método está falando de indicadores gerais financeiros. Só que isso pode soar muito algo muito para contadores, né? Então, ele trabalha margem bruta, margem líquida, relação do EBITDA, enfim, ele trabalha números e siglas que se você não é um contador isso não vai fazer muito sentido para você. Aqui eu estou falando com empresários e empreendedores que não são contadores, que querem usar indicadores para melhorar o seu projeto, a sua empresa. Então, ele tem indicadores financeiros, indicadores de marketing e vendas, equipe e funcionários, processos e operação, indicadores de base de clientes e de responsabilidade social. Como eu comentei, nós não vamos entrar em detalhes de cada um deles. Por quê? Para você ter uma ideia, esse livro, ele tem essa quantidade de indicadores, ele analisa essa quantidade de indicadores, 18 indicadores desse, do tipo indicadores financeiros que eles chamam, 11 de marketing e vendas, 12, 18, 8 e 8. O que nos dá um número, pessoal, de 75 indicadores. Não tem como a gente trabalhar essa quantidade de indicadores. Nenhum negócio começa a olhar todos esses de uma vez. Para você ter uma ideia, se a gente fosse olhar 5 minutinhos cada um desses 65 indicadores, se eu fosse abrir o livro, passar um slide, comentar 5 minutinhos sobre cada um deles, a gente está falando de 6 horas seguidas de trabalho. Não tem como. E você não vai fazer mais nada? Você pode falar assim para mim, Tiago, não importa, eu quero trabalhar em indicadores, eu quero trabalhar bastante cada um deles. Então, vamos falar que a gente fica uma hora em cada um desses indicadores, a gente abre, conversa, bate papo, analisa, a gente está falando de 10 dias, de 10 dias seguidos, só aprendendo sobre os indicadores. Não tem como, pessoal, a gente precisa achar um jeito de escolher, filtrar, selecionar os indicadores. Então, como que a gente faz isso? Se a gente tem tantos indicadores assim, e se, eu comentei com vocês agora, se a gente ficar conversando sobre eles, se você parar para buscar informação, construir o seu modelo do Excel, porque você precisa de um Excel, Microsoft Excel, outra ferramenta de análise de dados para fazer isso, e você estudar isso, a gente está falando de ficar meses e meses e meses que você não tem, eu não tenho, e quase nenhuma empresa tem para analisar indicadores. Então, como que a gente faz? A gente precisa reduzir isso. No nosso foco aqui, o que a gente vai trabalhar nesse nosso bate-papo? A gente vai trabalhar dois tipos de indicadores, financeiros e de marketing e vendas. Eu analisei esse material, não só aqui esse livro, claro, outras ferramentas, a minha experiência também trabalhando com pessoas como você, e eu acredito que se a gente começar com esses dois, os outros vêm na sequência. Por exemplo, se a gente começa trabalhando indicadores de marketing e vendas, você vai começar a comercializar mais produtos, e esses produtos vão entrar no seu ciclo de negócio, você vai ter mais receita, e a partir daí você vai precisar contratar mais pessoas, por exemplo, ou vai ter mais questões ligadas a processo. Ah, qual que é o meu tempo de entrega de um produto, ou qual que é a minha inadimplência? Aí você vai retroalimentar esses indicadores todos, eles vão começar a nascer e a florescer porque você trabalhou alguns deles. E no caso, a gente está falando desses dois específicos. Ainda assim, dentro desses indicadores, a gente precisa escolher alguns para trabalhar. Então, o que eu fiz? Eu vou listar agora alguns indicadores que é o nosso foco, que estão ligados, dentro de marketing, vendas e financeiros. Eu não faço questão da gente separar qual que é marketing e vendas, qual que é financeiro, eu estou dizendo que eles são relevantes para nós. Eu vou fazer breves comentários sobre alguns deles e a gente vai, na sequência, amarrar essa nossa conversa. Então, vamos lá. O que a gente tem aqui de indicadores de marketing, vendas e financeiros? A gente tem números importantes que você precisa conhecer sobre o seu negócio. custo de aquisição de clientes, por exemplo, custo da mercadoria vendida ou serviço prestado, no caso, se você vende produto, o conceito é o mesmo, tá bom, gente? Eu só estou falando para quem vende produto ou serviço, o conceito é o mesmo, eu já vou explicar para vocês. Ticket médio, conversão de vendas, despesas por tipo, inadimplência e perdas. Esses indicadores aqui que vocês estão vendo, com um pouco de esforço, um pouquinho só, a gente consegue obtê-los de uma maneira bem simples. Não estou dizendo que é fácil, demora um minuto e você consegue fazer isso. Não, eu estou dizendo que de todos aqueles 75 indicadores desse material de apoio que eu estou mostrando e tem outros, se você pesquisar indicadores aí na internet, você vai achar listas com 3 mil, 4 mil indicadores. Então, de todos esses milhares de indicadores, eu estou dizendo que esses daqui são os que têm o melhor custo-benefício para a gente começar a trabalhar. Então, custo de aquisição de clientes, por exemplo, a gente está preocupado em saber quanto você está gastando para conquistar um cliente. E aqui o que me surpreende nesse indicador é que muitos empresários não têm noção do que eles estão gastando para conquistar cliente. Alguns deles vão falar para mim, nossa, eu não estou gastando nada. Isso é horrível, isso é muito ruim, porque os negócios precisam colocar dinheiro para captar cliente para ele entrar. Agora, quanto você está gastando? Quanto você estava gastando no mês passado ou no ano passado? Vale a pena colocar mil reais, cem mil reais, dez mil reais em uma campanha? Aonde? Sem esse número, você não consegue responder essas perguntas. Como eu comentei, custo da mercadoria vendida e custo do serviço prestado são o mesmo conceito. A gente está falando de quanto eu gasto para produzir o que eu entrego. Então, se eu vendo essa caneta, quanto ela está me custando? Quanto eu gasto de energia? Quanto eu gasto de matéria-prima? Quanto eu gasto de logística para entregar? Por exemplo, ou se você fornece serviços, qual que é a sua hora? Quanto que é o aluguel do material que você entrega? Quanto que é o material de, vamos dizer que você aluga uma sala para fazer um curso? Quanto que é esse curso? Tudo a gente consegue consolidar para entregar esse número. E aí você sabe mais ou menos quanto custa essa mercadoria vendida ou esse serviço prestado. esse número, esses números no caso, eles vão mudando. Por isso que é importante a gente conhecer primeiro antes de calcular o conceito geral deles para a partir daí a gente acompanhar hoje, depois de uma semana, um mês, um ano e por aí vai. Ticket médio é um conceito de em média quanto é que você está vendendo por cliente. Então, eu vou entrar em detalhes, pessoal, isso aqui é uma coisa interessante. Isso aqui é uma visão bem geral do que a gente vai ver ao longo do nosso bate-papo. Não fica preocupado se você está achando muita informação. Realmente é muita informação no geral, mas é que eu estou dando uma visão bem ampla de o que a gente vai trabalhar. Então, amarrando aqui sobre ticket médio, em média, quanto você está vendendo por cliente? Ah, eu estou vendendo em média R$800, R$1.000, R$100.000, esse número é importante acompanhar. E aí, ele sozinho não significa muita coisa, porque a gente tem que comparar se você está vendendo R$100,00 por cliente, mas o seu produto está custando R$90,00. Nossa, está sobrando só R$10,00. Esse R$10,00 você não paga quase nada. Como é que está esse número? É importante a gente ter isso em mente. Esse nosso material aqui, a gente tem que comparar coisas. Uma coisa é ele isolado, outra coisa é que a gente vai ter que ir indo atrás deles comparando com outros. Eu vou mostrar para vocês o material em instantes, já já, como a gente faz isso. Conversão de vendas é um outro número que pouquíssima gente tem. Eu tenho acompanhado, como eu comentei com vocês, muitos empreendedores e poucos deles têm noção de qual é a conversão. Quantos clientes eu preciso entrar em contato, quantos querem conhecer o meu produto, quantos eu mando uma proposta e quantos fecham o negócio. Imagina a importância disso, gente. Despesas por tipo. Você conseguir fechar o seu mês e saber que você gastou esse mês 30% foi para produzir o produto, olha o indicador aí, 20% foi para capturar o cliente, olha o outro indicador aí. E, por exemplo, mais 20% com despesas de administrativas, o seu aluguel, enfim, sobrou quanto para você? Então, a gente só consegue saber essa resposta se a gente tiver essas despesas por tipo. E, por fim, um outro indicador relativamente fácil da gente ter e que poucas pessoas acompanham de inadimplência e perda. Vamos dizer que você vendeu para 100 clientes, quantos não te pagaram, quantos deixaram de te pagar. algumas dessas coisas podem parecer claras como conceito. Pô, Thiago, é óbvio que é importante acompanhar isso, é óbvio que eu já ouvi falar em ticket médio, é óbvio, mas eu aposto que se eu pedir para você um relatório dos últimos seis meses, você vai ter uma certa dificuldade em me mandar esses indicadores que eu estou mostrando aqui para vocês. Tá legal? Então, eu vou mostrar para vocês o que a gente constrói, o que a gente, o que eu posso te ajudar trabalhando esses indicadores. Então, dá uma olhadinha nisso que eu vou mostrar para você agora. Eu estou falando para vocês que leva tempo, dá um certo trabalho a gente construir os indicadores, mas sem eles um negócio não funciona, não vai para frente. Você pode tomar surpresa que você achava que tinha um certo número de dinheiro na sua conta, mas na verdade tem outro, você não sabe se vale a pena pegar 5, 10, 20 mil reais e colocar aqui, aqui ou aqui. O que você faz com esse dinheiro? Eu tiro esse dinheiro como prolabore? Eu reinvisto em captação de cliente, em produto, enfim. Você vai se perder se você não tiver um controle parecido com esse aqui que eu estou mostrando para vocês. E olha que interessante, esse vídeo tem quase 20 minutinhos já e eu só estou explicando o que são esses indicadores. A gente nem começou a calcular. Então, o que eu vou mostrar para vocês agora é um relatório, é um tipo de relatório que a gente consegue gerar com base nos seus dados com relativo pouco esforço. Eu fiquei junto com a equipe há algumas semanas preparando esse modelinho, que eu vou mostrar para vocês. Parece fácil, é um número na tela, mas na realidade tem um certo trabalho por trás. Mas, em resumo, esse relatório mostra essas informações, esses indicadores que eu acabei de mostrar para vocês. Então, a gente consegue acompanhar com uma batida de olho os números do negócio, vendas, gastos, a relação de clientes pagantes, o ticket médio que eu comentei para vocês aqui. A gente sabe que nesse exemplo, que é um exemplo real, o ticket médio caiu 12%. Quer dizer que nesse mês de fevereiro, que é o indicador que eu estou mostrando para vocês aqui, a venda média por cliente foi menor. Quer dizer que os pedidos estão diminuindo de tamanho. Isso é uma tendência, não é? Para isso, a gente tem que olhar os relatórios, os números, os indicadores que a gente tem que acompanhar como qualquer negócio. Eu estou passando aqui de uma maneira relativamente rápida para vocês, pessoal, mas esses números aqui, eles são importantes que a gente analise um a um. Então, você tem dois trabalhos aí quando a gente fala de indicadores. Um deles, que na minha opinião é o mais trabalhoso de todos, levantar as informações, consolidar as informações, pegar aquele caderninho que você anota, abrir aquele Excel, abrir aquele sistema de, o sistema de gestão que você usa, a maquina de cartão de crédito, o site que você controla vendas, olha o trabalho que dá. puxar essas informações e colocar elas de um jeito fácil de ver. Esse é o primeiro trabalho. Para fazer isso, você já está esgotado, cansado. Só que aí vem o segundo trabalho, que ele não é o mais difícil, mas é o mais importante. A análise desses dados. Então, com esse tipo de relatório que a gente consegue gerar para você, você consegue enxergar, por exemplo, deixa eu pegar um exemplo aqui para vocês, gastos do mês. Então, lembra que eu mantei para vocês que um dos indicadores é despesas por tipo? É esse daqui. Então, nesse exemplo real, que é o de uma empresa de verdade, pessoal, a gente está vendo que o cliente está gastando 1% de tudo que ele gasta com marketing e comercial. Está errado. Ele tem que investir mais. Quanto mais? 5%, 8%, 10%? Aí é uma outra conversa. Mas a partir desse número aqui, a gente consegue entender que ele está gastando apenas todo o dinheiro dele para a empresa viver. Ela está só vivendo, ela não está crescendo. A gente não está gastando nem em produto. Nesse exemplo, o CMV é o custo da mercadoria vendida. Ou seja, batendo o olho aqui, eu consigo dizer que a empresa não está investindo em marketing e vendas, ou seja, os clientes não vão entrar, vai acabar a base de clientes dele. E ele não está gastando dinheiro desenvolvendo produtos ou serviços. ele está sem novos produtos ou serviços. Ou seja, sem clientes e produtos, a empresa acaba. Isso é só um exemplo, a gente consegue acompanhar isso mês a mês. E por aí vai, pessoal. Aqui, eu não vou entrar em detalhes em todos esses indicadores para vocês, mas é o que a gente consegue gerar. Então, eu vou ficar por aqui com o nosso vídeo. O próximo vai entrar em detalhes de alguns desses indicadores. Espero que vocês tenham aproveitado isso aqui. E lembre que em indicadores, a gente tem duas etapas. uma delas é a levantar a informação e a outra é fazer a análise. Então, é isso, pessoal. Eu sou o Thiago. Espero que vocês tenham aproveitado esse vídeo. A gente se vê de novo em breve.